Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte Estamos aqui arrumadinhos porque estamos indo para o... Shopping Shopping Nunca fomos nesse shopping porque a gente não mora aqui Na verdade acho que a gente foi uma vez Já foi só outra vez que a gente veio É, numa outra viagem Tô indo lá agora, dá uma divertida, entendeu? Nem tudo é só praia, né? Não, né Mas pode ser que a gente vá na praia hoje também Senão fica praia também, né? Senão fica praia, só praia Meu Deus, piadas de vinho Enfim, bora pro shopping Dá uma passeada um pouquinho Enfim Vamos então Que eu quero comprar algumas coisas de praia Porque amanhã vou fazer uns desafios Que precisam de alguns brinquedos de praia Vambora então Rapaziada, chegamos aqui numa loja Pra já comprar, pra ver se a gente acha as coisas E aqui eu já tô vendo que tem piscininhas Tá vendo? Piscina É legal a piscina Demais, viu? Piscina é legal Botar uma piscina dentro do bar Nossa Nós fizemos fora, agora por lá dentro Ó, tem essa aqui também É um bote inflável E você posiciona as suas pernas aqui E você vê que tem um bote Não, Natália, não dá bote errado, não É, não Tá errando Ela tá boiando Tá errando Boiou Tá boiando Aqui ó, tem umas coisas aqui que dá pra gente levar pra praia Tipo ping pong Sem mesa Entendeu? Só pênis Cadeira de praia A gente já tem... Ah amor, isso aqui ó Olha Sombrinha de praia Segura aí, deixa eu abrir ela Segura aqui Cuidado, cuidado Que pode sair um sol daí de dentro Não sai... Ah, tá errado Por quê? Tinha que ter um sol aí dentro Ó, você reparou que a gente tem Espírito Santo E a negócio de praia é do Rio de Janeiro De Copacabana É verdade Do nada 40 graus inclusive Essa é boa, hein? Ela abre? Não Ela fica desse tamanho É porque essa tá sem, mas tem aqui ó A outra parte Que você não retirou do plástico Faz sentido Faz sentido Faz sentido Eu gostei dessa aqui, tá? Gostei Falar com você que eu gostei Dá pra gente ficar na praia Sem sol na nossa cabeça Hein? Ou pôr ele aí dentro, né? O sol aqui dentro? É porque guarda sol, sei, né? Ai meu Deus do céu Tá bom Vini suas piadas Enfim Boias? Boias eu gosto Tem várias cores, ó Boias ou mais Mas e que? Será que ela é grande? Ela é grande, ó É porque eu já sei, meus amigos Sabe? Eu já comprei dessa Já comprou dessa boia? Sabe aquela boia que a gente fez uns vídeos? Lá no sítio É a mesma Ela é assim, ó 9,99 No preço Pra você levar Ah, tá trabalhando aqui agora Mais alguma coisa? Não, não, só isso Só duas cores? Isso Não, não tem problema Três pessoas, três pessoas Que isso, Natália Já manda seu currículo já Aqui tá ótimo Isso aqui já tá ótimo Eu acho que agora o que eu preciso É Com o óculos, às vezes, de engulho Não vejo precisão, você vê? Precisão? Ela não vê precisão Não vê precisão Você não vê necessidade Isso, necessidade Ah, olha que amor Olha essa boia aqui, rapaziada Olha Parece um cisne O cisne, é mesmo Não parece? Quer dizer, eu acho que é, na verdade Um tucano Ih Nossa Eu não gosto não Prefiro essa aqui de bola No precinho pro senhor levar Não vou levar Aqui, deixa eu te falar No precinho Mas você acha que a gente leva mesmo? Essa Amor Essa boia é uma das boias mais difíceis de ficar em cima Você acha? No essa é muito difícil mesmo Você já viu? Essa é muito difícil Eu já vi Ela é muito difícil ficar em cima Mas deve ser legal Se eu fosse escolher, eu escolhi essa Que é um donuts De donuts? Eu acho que eu ficaria muito bela É, é uma bela boia É uma bela boia Vamos levar essa então De bananas Bananas? Não, mas banana eu acho que não tem muita forma Tá muito vendedora Eu gosto dessa aqui Essa aqui de donuts eu achei legal Essa de donuts era diferente mesmo Gostei também? Gostei também? Gostei também? Gostei da hora essa aqui A gente trouxe o colchão inflável? Não Nossa, dava pra pôr o colchão inflável na água Dava Você acha que a gente leva a banana então? A banana? É Ou a banana Não, essa aí não Mas não tem sacolão aqui dentro não Tá bom, a boia Tá bom Boia de banana Fechou Vai ser uma banana Eu acho que eu vou deixar uma dessas aqui na verdade Então É Vou tirar essa Só com essas três aqui Uma boia de bola Uma boia de donuts E uma boia de banana Perfeito Da hora, né? Da hora Da hora Então já temos nossas boias para a praia O que mais tem aqui que a gente pode levar aqui? É de praia Pra gente se divertir na praia Ah, eu vi uma coisa pela raquete Vou pegar Você viu? Ah, mas vem duas brincadeiras Essa e essa Mas falar com você Essa aqui eu acho que é pena demais pra gente Ô gente, vocês não gostam de... Bola de futebol Você acha que é legal? Você acha que seria interessante? Você gosta, né, Vila? Só um pouquinho Pra você eu acho que vai ser bem legal Quase nada que eu gosto Mas assim, elas estão puxas Você não tá achando não, Vila? Essa daí é de basquete, minha filha Dê uma cabeçada na bola de basquete Dê uma cabeçada na bola de basquete Dê uma de basquete, véi E essa aqui ela é meio pequena pra ser bola de basquete, não é? É que eu acho que ela tá meio murcha, né? Não, eu acho que ela é menor, olha só Verdade É, talvez é infantil, né? É Eu acho que essas bolas tão boas não, viu? Tá não Eu acho que não É verdade Depois a gente achar uma bola normal Fechou A gente jogar uma bola Fechou, boa Dá um show, dá show, né? Dá show Meu Deus, olha quem tá dando show Ô, Natália, véi Que isso, Natália Tudo bem, não sobe em cima disso aí não Pela multidão A vendedora da loja fazendo isso Olha, eu acho que isso aqui a gente pode comprar pra... Não sobe, meu bem Não aguenta esse peso É porque eu acho que... Se pelo... Acho que é só pra uns nove anos É, e no meu peso, no caso, eu aguentaria, né? Porque eu tenho... É duro, velho Olha, tem um pedal Será que esse pedal faz pra frente? Faz, meu bem É elétrica, né? É elétrica Tem até macho Enfim, vou tirar na cara daqui Bom, senão nós vamos acabar quebrando a vasca Amor, eu vou te dar um presente Você só sai daí agora Se você guardar isso aí Vim na minha direção, eu tiro pra gente Então vem cá que eu já vou te mostrar seu presente Eu já achei, já Já achei Vem cá Urso Nossa, olha o tamanho Até eu gostei Agora eu não vou te deixar mais Como é que a gente vai chamar? Não, é brincadeira Não, agora você vai ter que me dar Vamos embora Deixa eu ver Vem O que que acontece, Urso? Achei ele bonitinho Não, mas eu sei, não Você gostou dele? Eu sou Deixa eu dar um abraço aí Ah não, amor Sabe o que eu tô pensando? Vai que esse urso aí do meio da noite Começa a virar a cabeça pro lado Não, a cara disso acontecer mesmo Não, não é isso É a cara disso acontecer mesmo Qual que é esse urso? Não sei Ah, na vendedora da loja Tem que saber, vendedora Olha a vendedora Dá uma olhada aí Vou montar esse urso Acho que eu vou levar um urso pra ela Vai Vou levar o urso Bora Animei Animei de levar o urso Vambora Do nada Porque agora acho que eu vou dar Prometi que eu ia dar o presente A gente tem que dar, né, Vim? Tem que dar, não tem que fazer Ele ficou feliz também, o urso Ele ficou feliz também Meu Deus do céu Que medo desse urso Apaziada Pausazinha pra comer Né, meu bem? Sim Delícia Vini tá ali, ó Masticando Que delícia A gente esqueceu de tirar o frango do freezer da geladeira Pra ele descongelar Então a gente não teria janta Então, resolvemos passar aqui num fast food Pra comer antes de ir embora, né? Tá gostoso, meu bem? Tá Ó, depois daqui a gente já vai embora, né? Sim Porque sinceramente Hoje foi o dia do tenso Tenso que eu falo assim Correria demais Tempestade Tá na hora agora de chegar em casa e ficar de boa, né? Ai, gente, gente Já comemos E agora vamos chegar em casa Oxi Ué Se eu esqueci de eu te fechar A porta tá aberta Gente, tem alguém aí dentro Tem alguém aqui dentro A luz do seu quarto tava apagada? E agora tá acesa? Aí, deve ter alguém aí dentro Então vamos entrar Sério, vem A gente tem que entrar, uai Mentira Mas não faz sentido A pessoa tá aqui ainda, não Tem alguém aí? Pode entrar Pode entrar Oi? Tem alguém aqui? Olha aí Fecha a porta, fecha a porta Fecha a porta Mano Se alguém entrou aqui Pegou alguma coisa Calma, gente Vai olhar Tem ninguém na sala Ai, meu Deus, vim De que? De ter alguém no banheiro? Ele é o banheiro Ah, não, Vini Para com isso, véi Deixa eu ver aqui no seu quarto Tem alguém aqui? Ué, Vini No seu quarto também Tem ninguém, não? É, Vini Acho que não tem ninguém aqui No seu quarto O que é isso, amor? O que é isso, amor? Uma vassoura Que me assombou Oxi Meu Deus do céu Tá, calma Vamos entrar agora no quarto É, o último quarto agora O que é isso aí? Que susto, Vini Mas, mano, acho que ninguém mexeu aqui, não Tem alguém aqui? Não, acho que não tem ninguém nesse banheiro também, não Que isso, amor? Que susto, véi Tem uma saída por ali Tem uma saída por ali Calma, faço o seguinte Vocês vão por lá Eu vou por aqui Se alguém tiver escondido lá fora A gente vai aqui, gente Fechou? Calma, calma, calma Vamos lá Nós todos juntos Vai, vai, vai Pode ir Aqui não tem ninguém, não Vamos lá Se tiver alguém aqui, já era Calma Mano do céu, véi Não faz sentido Se tiver alguém, vai ser aqui agora 3, 2, 1 e... Ué Achou alguém aí? Não Aqui também, não Aqui é o seu quarto Aqui não tem ninguém Mano, que estranho Que isso, amor? Eu ia te assustar Meu bem, não tá na hora de te assustar, não, véi Mas a gente já viu que não tem ninguém Tá, mas aí você vai ficar relaxada assim Por que que a porta tava aberta, então? Ai, não, mas aí você deve falar aberta Que é muito seguro Pra alguém ter entrado Faz sentido É, tipo assim Aqui tem câmera no prédio inteiro Inteiro Tem segurança Tem tudo Tem câmera no prédio inteiro Tem senha Tem tudo pra entrar Tem dois tipos de chave nessa porta Então é difícil É É Não faz muito sentido Não levou nada Os computadores bem ali na frente Realmente, realmente Não faz sentido Não faz sentido Olha, realmente Eu vou confessar Não lembro de ter entrancado a porta Pode muito bem Ter acontecido De eu não ter trancado Tá ligado? Pode ter acontecido Eu também Sim Pode ter acontecido De eu achar Que eu apaguei a luz, né? Também Pode ter acontecido De você achar que apagou a luz É verdade? Eu acho que sinceramente Foi nada Eu sinceramente não acho de boa não Porque mano Aquela porta lá Olha lá O trem cheio de tranca A senha Como que vai abrir Então é isso que eu tô falando Eu acho que eu deixei aberto E esqueci, tá ligado? Mas quantas vezes que a gente já saiu aqui Você nunca deixou aberto? Não faz sentido Você sempre Inclusive sempre lembra Dá a chave Pegar a chave Você sempre tranca É verdade Não, mas mano Tu tem a primeira vez Não tem? A porta tava aberta Meio aberta na verdade Não tem nada faltando aqui Tem câmera em todo lugar Ninguém viu nada Tem gente que fica olhando Essa câmera 24 horas São empresas contratadas Que ficam observando Essa câmera 24 horas Além do segurança e de tudo Ninguém viu nada Ninguém viu Não faz sentido Mano, mas é muito estranho Mano Só como que a pessoa Ia saber que a gente já sai De noite nesse horário É, não Tipo Eu entendo A sua preocupação Mas eu acho que realmente Eu esqueci Eu não lembro de ter fechado A porta dessa vez De verdade Eu acho que eu realmente Esqueci essa porta aberta Não, não sei Não acho que você nem esqueceu Ó Porque você sempre lembra Dá a chave Relaxa Você sempre lembra De fechar Você confere Vini, fica tranquilo Cara, fica tranquilo Vamos fazer o seguinte Vamos ficar tranquilo Chegando em casa Vamos agora tomar um banho Relaxar Não adianta a gente também Ficar preocupado à toa Tá? Não adianta ficar preocupado à toa Eu tô Vou ficar de boa Vou ficar de boa A gente fica de boa E amanhã a gente preocupa com isso Galera, eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Agora a noite Confesso que eu acho Que eu esqueci a porta aberta Tá? Eu acho que não entrou ninguém Até porque não levaram nada E eu realmente Na verdade Eu tô lembrando aqui Que eu deixei a porta aberta Sem querer Mas enfim Eu não vou nem falar isso não Porque senão eles vão me culpar Daqui a pouco Se bem que a culpa Foi realmente minha, né? Mas enfim Porque não tem como Tipo assim Eu esqueci, tá ligado? Eu achei que alguém ia fechar E acabou que eu saí por último Esqueci alguma coisa Aqui dentro de casa Peguei pra descer de novo E acabei esquecendo a porta aberta Enfim Eu vou tomar muito cuidado Pra isso não acontecer de novo Mas enfim, mano Espero que vocês tenham curtido o vídeo Esse vídeo foi um vlogzão Indo na praia Comprando coisas pra praia E na praia não O shopping, né? E comprando coisas pra praia Eu espero que vocês tenham curtido Deixa o like Se inscreve no canal Porque temos dois vídeos por dia E essa saga de praia Tá muito doida, fechou? Tamo junto, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau